Olá, vocês aí de casa, tudo bem com vocês? E aí, Fernando, tudo bem? E aí, Rafa, beleza, cara? Tudo bom. Então hoje aqui no nosso Papo de Arte, logo no começo a gente vai falar de dança, hoje a gente vai falar de teatro, só que o que a gente vai falar hoje, eu nem sei falar. E aí, Fernando, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de uma mistura de linguagens, misturado. Então, nós vamos falar de um artista que se chama Helio Oiticica. Ele era um artista plástico que misturava dança com artes plásticas, tudo junto, e experimentava diversos tipos de materiais. Vocês vão ver, incrível, incrível, muito legal. É, né? E a gente vai focar, então, num trabalho dele, do Helio Oiticica, como o professor Fernando falou, ele explorou um monte de coisa, né? Ele fez trabalhos de vários materiais, várias formas de se expressar, mas a gente vai falar de um que é o Parangolé, não é, Fernando? Isso, nós vamos falar do Parangolé porque tem a ver com a obra da Louis Foulet, que nós já falamos na semana passada, não é? É, né? A Louis Foulet, então, ela pegava aqueles tecidos lá, né? E fazia todos aqueles movimentos. E vamos ver, então, o que o Helio Oiticica fez? Vou colocar um vídeo aqui e a gente vai vendo e conversando. Legal, legal. Olha só, então, esses são os parangolés. O Helio Oiticica, ele queria sair do museu, então ele queria que as obras dele saíssem do museu e que as pessoas experimentassem as pinturas dele. Mas como assim? Então ele pensou em fazer uma pintura vestível. Você, né, poderia colocar a pintura dele no corpo, se movimentar e... Ah, daí é onde seria o trabalho. O Parangolé, né? Então o Parangolé, ele acontece nesse exato momento aí, ó, que a pessoa começa a dançar. São várias cores e tal. E ele chama isso de pintura, né? Ele entende isso como a pintura que está acontecendo lá no mundo. não estática, parada lá no museu, né? E as imagens que vocês estão vendo é de uma favela lá no Rio de Janeiro, que é muito famosa, que é Mangueira. Então ele subia na favela, levava esses parangolés e as pessoas dançavam e pulavam carnaval. Então era uma festa. E isso, ele, né, essa é a proposta de arte do Helio Psica. Esse encontro entre as pessoas, né? Legal, né? E ele falou, então, esses tecidos, né, compridos, coloridos, né? Mas o trabalho não era só o tecido, né? O trabalho tinha que ter ali alguém, né? Tinha que ter alguém ali mexendo, dançando, né? Isso, o trabalho, o trabalho de arte do Helio Psica, né, nos parangolés, ele acontece nesse momento, no momento que a pessoa está dançando, né? Então, é, essa interação que é importante, né? É, vivenciar a obra, né? Não é você ficar na frente de uma obra, tanto no museu e apreciando. É você experimentando, você está dentro da obra, né? É, né? É um artista bem diferente, que influenciou muitos artistas, tá? Muito legal. E daí vocês viram que os tecidos são diferentes, né? Tem tecidos que são, é, com plástico, né? É um tecido diferente. Ele vai buscando várias, várias texturas, né? Pra essa dança colorida acontecer. Na Louis, é, acontecia através da luz. Lembra? Tinha a cor através da luz. Aqui não, é o tecido, né? E, é, essa obra pode acontecer em qualquer lugar, né? A obra não acontece só dentro de um museu. Ela pode acontecer em qualquer lugar, né? E, a gente também achou um vídeo aqui, de uma, de uma cantora, de uma compositora, que, que eu gosto bastante. Vocês, o professor Fernando, gostam. Eu também, eu adoro, adoro. Eu acho que vocês conhecem, gostam. É, é a Adriana Calcanhoto, né? Ela lançou já uns discos com músicas pra crianças com o nome de Adriana Partimpin, né? É a mesma artista. E aí tem ela ali, com o parangolé, né? Ela, é, dançando ali. Deixa eu colocar aqui. Olha que legal. Então, ela tá vivenciando a obra. Esse momento, é, é, é um momento que ela, ela e a obra são as mesmas coisas, né? Então, ela vira uma, a obra de arte, nesse momento, ela é a obra de arte do Hélio Ciclo, né? Então, é muito... Olha lá, se divertindo, né? Criando movimento. Esse trabalho, ele não era uma apresentação, né? Que eles ensaiavam e ia lá. Não, era uma brincadeira, né? Isso. E aí tem uma história bem legal, né, Rafa? Do Man. Então, é o seguinte, olha o que que aconteceu. O Hélio Ciclo ia participar de uma exposição. E aí ele levou essa galera da favela com os parangolés dançando e tal, e com o tamborim tocando, todo mundo se divertindo. E na exposição, tava todo mundo assim, ó, né, de terno, gravata, tomando vinho, né, todo falando baixinho. Oi, tudo bem? Como vai? Aí chega aquele... Cai na volta, todo mundo. E daí eles entraram dentro do museu, né? E os seguranças falaram assim, não, não pode música aqui, não pode dança dentro do museu. Ai, que povo chato, né? E aí, daí tiraram eles de lá. E aí, sabe o que que eles fizeram? Eles fizeram uma roda de samba no jardim do museu, né, e ficaram se divertindo. E daí as pessoas que estavam lá na exposição acharam isso tão legal que todo mundo saiu da galeria de arte e tal e foi pro jardim pra dançar também. Então, virou uma festa muito legal. Que legal, né? Que legal, né? Então, nós vamos fazer agora, vocês vão fazer um parangolé. Mas como, professor? Eu vou fazer um parangolé. Ah! Então é o seguinte, olha só o que nós inventamos pra vocês. Vocês vão pegar as roupas coloridas, então pega uma camiseta branca e coloca só uma mão só, né? Coloca numa manga e deixa ela solta aqui, né? E daí você pega a outra blusa e coloca no outro braço e coloca uma bermuda na cabeça. Não sei! Vocês vão inventar. Vocês vão colocar várias cores diferentes, tecidos e tal, e vão dançar, e vão fazer uma pintura como um parangolé. Não é isso, Rafa? Pintura em movimento ali, né? Uma pintura. Livre, livre. Olha, muito legal, muito legal. E daí vocês podem filmar e colocar esse vídeo, né? Depois, se vocês quiserem e tal, colocar no YouTube e falar a minha experiência do parangolé que eu fiz. E daí você faz a sua dança. Como quer que dança? Hã? Como que dança com o parangolé? Do jeito que você quiser! Do jeito que você quiser! Então você vai inventar, colocar a música que você quiser. Pode ser samba, pode ser rap, pode ser com o que você quiser. E dançar, curtir. Que legal! Que legal! Legal esse trabalho! Legal essa mudança no jeito de ver o trabalho de arte, né? Muito legal, olha o artigo. Isso! E daí, nós estamos deixando um link, né, Rafa? Como que é esse link aí? Ah, é verdade! É verdade! A TV Cultura faz programas muito legais, né? Então tem um programa que é o Traçando Arte, né? Que são duas traças no museu que elas conversam de assuntos muito legais da arte. Então, e esse link que a gente vai deixar é para o programa que eles falam sobre o Helio de Sica, né? Então, é um programa super legal do Helio de Sica. O link está aqui na descrição para quem quiser ver. Muito legal! Então, vejam lá também e façam o parangolé de vocês. Beleza, então? Beleza! É isso! Então, até semana que vem! Até semana que vem! Tchau, gente! Tchau! Abraço! 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 Tchau! Aaaaaaah!